TV Euclides, oferecimento Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Cleminho Turismo, Realcopy Proteção Automotiva, Escala Modas, SEDIC, Centro Médico de Euclides da Cunha e Tofnet Fibra, Internet de Qualidade Olá, boa noite. O programa Roda de Conversas de hoje vai falar sobre política. E eu convidei o deputado federal José Nunes Soares para tirar uma dúvida, não só nós da TV Euclides, bem como da população euclidense. Deputado, boa noite. Boa noite, Antônio Júnior. É um prazer enorme estar aqui no seu programa Roda de Conversas, um programa que tem alcançado um bom nível de audiência. Isso é muito bom, não só para o seu programa, como também para a cidade de Euclides da Cunha, que hoje tem um veículo de comunicação também forte. Deputado, existe comentário aqui na cidade de Euclides da Cunha que o senhor não tem direcionado emendas parlamentares para o município. Eu queria que o senhor tirasse essa dúvida não só para nós, da TV Euclides, bem como para os nossos telespectadores. Bom, Antônio Júnior, tem duas formas de você colocar recursos do orçamento da União no município. Uma é direcionando para a Prefeitura Municipal e outra é direcionando para os órgãos do Estado, do Governo Federal, para que esses possam ser os executores das obras e ações. A ex-prefeita Fátima deixou 42 milhões de recursos nos cofres, nas contas da Prefeitura. Além do mais, deixei também de emendas minhas, 5 milhões para fazer pavimentação. E ele pavimentou algumas ruas, mas até hoje não terminou de gastar esses 5 milhões. Aí eu devolvo a pergunta para você. Se você fosse um deputado federal, dentro de uma situação dessa, de deixar tanto dinheiro numa prefeitura, você ia colocar mais? Então esse é o motivo, né? Eu acho que não. Pois é. Então, esse é o motivo. A partir daí eu tenho colocado, sim, recursos das minhas emendas direcionadas para obras e ações no município de Euclides da Cunha. Eu tenho colocado recursos para perfuração de poços, instalação de poços, para adutoras. Eu tenho feito diversas ações, principalmente para o pequeno agricultor, como doação de tratores. Só de um momento eu doei 13 tratores agrícolas para diversas associações, fora os outros de um, de dois que a gente tem colocado. implementos agrícolas. Agora, por exemplo, para esse ano, nós conseguimos aí algo em torno de 6 a 8 milhões de emendas do governo federal e colocamos na Codevasp, outra parte no Denox, outra parte na Serb, outra parte na CAR. E essas ações serão direcionadas, boa parte, para o município de Euclides da Cunha. Mas o prefeito questiona, inclusive alguns comentários na cidade, é que essas emendas não estão direcionadas para a prefeitura, para o município. Ah, na prefeitura eu não vou botar, porque já está provado que o gestor atual, ele não tem competência, o termo é esse, não tem competência para administrar os recursos. E eu vou lhe dizer por quê. Repare bem, 5 milhões que eu deixei de emenda, ainda da gestão passada para ele realizar em calçamento, ele não fez até hoje. O deputado dele, por exemplo, Félix Mendonça, ele colocou 1 milhão de reais de emenda para fazer uma pavimentação asfáltica ali na frente do hospital, fazer também ali do palmiúdo para o centro de comercialização de animais, e isso já leva aí 6, 8 meses, e ele não consegue realizar a obra, por incompetência administrativa. O Félix Mendonça colocou também 1 milhão e meio, é pouco dinheiro, mas colocou para fazer uma maternidade. Ele transformou numa casa de parto e mesmo assim não consegue realizar. Você tem uma ideia? Ontem o vereador Valdemir me disse que desse 1 milhão e meio ele não conseguiu ainda gastar nenhum centavo porque a Caixa Econômica não aprovou. Isso é incompetência administrativa. Então você não vai botar recurso num município onde o prefeito efetivamente não sabe fazer. Quando eu digo por aí, ironizando que um amigo meu dá uma bicicleta zero quilômetro para quem encontrar uma obra desse prefeito que ele começou do chão, levantou as paredes, cobriu e entregou à população, ele fica achando que é a gozação. Mas é verdade. Não existe nenhuma obra que ele começou e findou. Então isso é incompetência administrativa e quando você tem prefeito nessa ordem, você não vai ficar colocando recurso. Então o senhor não coloca, desculpe interromper, o senhor não vai colocar emenda parlamentar no município, na prefeitura de Três da Cunha. Não, na prefeitura não. Eu coloco através do governo, do estado, através de órgãos federais para realizar. Por exemplo, como eu ia dizendo, eu coloquei agora, Antenor, 8 milhões para Codervastos. Vou aplicar boa parte desse recurso aqui na minha terra. A emenda parlamentar? A emenda parlamentar. Para quê? Para fazer poços, nós vamos fazer algo em torno de 25 a 30 poços artesianos. Você está entendendo? Tubulação para colocar água nas residências que ainda não tem. Temos também equipamentos agrícolas, vários equipamentos agrícolas com esse recurso de emendas que nós colocamos para Codervastos. Bem como outras ações menores, como por exemplo, reservatório de água para atender as residências carentes, etc, etc. De forma que os recursos estão vindo para Euclides da Cunha. Não é através da prefeitura, porque eu não sou nenhum maluco de botar recursos para ficar aí encalhado sem produzir. Então a gente coloca na Codervastos, na CAR, na SEB. Na SEB, por exemplo, eu botei um recurso de emenda parlamentar que serviram para perfurar os poços, por exemplo, mais recente de Ferro de Gomar, de Brejinho, de Muriti 2 e também equipar. Brejinho, por exemplo, já foi perfurado o poço, perfilado, ou seja, revestido. A Coelba, com o recurso das minhas emendas, já colocou a extensão de energia, não é? E agora o Zezão, ainda essa semana, já está começando a botar os equipamentos. Eu acho que mais 15, 20 dias o poço vai estar totalmente concluído. Ferro de Gomar. Ferro de Gomar, de igual modo. Emendas que eu coloquei, acertei com o presidente da SEB, com o governo do Estado, para usar essas emendas também para fazer a mesma coisa. A parte de Coelba, a parte de equipamento, enfim. Concluí o serviço, da mesma forma, o poço do Muriti 2. E devo lhe dizer que encontrei uma outra fórmula mais simples para fazer poço artesiana através da Codevasse, que a Codevasse tem, na verdade, uma quantidade grande de perfuratrizes. E essas perfuratrizes vão estar aqui nesses próximos meses. E aí vai perfurar, perfilar, equipar e colocar para funcionar. Nós fizemos um trabalho sério nesse município, de trazer várias adutoras, poços artesianos, aguardas, etc. Fizemos uma revolução nessa área. Hoje, o Clio da Cunha, numa época de grande seca, tomara Deus que não venha mais nunca, mas com 8, 10 carros-pipa se resolve o problema. Fizemos adutora como a de Montalegre, que hoje tem mais de 200 quilômetros de tubulação. Fizemos outras pequenas adutoras. Fizemos adutora grande através do governo do estado, que é agora essa adutora do CRU, que trouxe água não somente para a sede de Clio da Cunha, mas vai poder fazer diversas extensões para diversas localidades na periferia da cidade e nas fazendas circunvizinhas. Bem como essa adutora segue para o município de Monte Santo, onde vai atender Mandaçaia, vai atender Laje, Lajinha, a sede do Monte Santo até a Pedra Vermelha. Vou dar um exemplo, por exemplo, o município de Monte Santo. Hoje, para baixo, ser na época de seca, é mais de 60 caminhões. Não é porque não foi feito lá, entendeu? As intervenções que foram feitas aqui, mas eu estou, inclusive, preocupado também com Monte Santo e estamos procurando levar adutoras como a do CRU, que vai resolver boa parte do problema de água lá no município de Monte Santo. Vai até a Pedra Vermelha? Vai até a Pedra Vermelha. Bem, nós conversamos, telespectadores, com o deputado federal José Nunes Soares. Deputado, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer ao convite, o senhor ter vindo participar desse nosso programa e levar esse esclarecimento importante, porque tinha essa dúvida, eu fui cobrado pela população sobre essas emendas, as suas emendas, e deixar aqui o espaço para os agradecimentos finais. Muito obrigado. Ainda sobre emendas, Antenor Júnior, eu devo lhe dizer que estranhamente tem deputados que não foram votados aqui, nem tem expectativa de ser votados, que colocaram algumas emendas para cá. Fica a pergunta no ar. Qual a finalidade disso, de deputados que não são votados aqui, não tem expectativa de ser votados, porque o deputado federal dele, me parece, continua sendo o deputado Félix Júnior. E esses deputados estão colocando emenda em Euclides da Cunha. Qual é o propósito disso? O senhor tem a resposta? Não, ainda não. Eu sei mais ou menos, mas não posso dizer. Muito obrigado. Ok, Antenor. Muito obrigado e uma boa noite para todos os ouvintes do programa Roda de Conversa. E aí E aí E aí E aí